Uma idosa acabou sendo agredida, minha gente, olha só! Olá a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, o fato aconteceu por volta das 19h40min de ontem. Segundo a ocorrência, a polícia militar foi solicitada a comparecer à rua Edu Queiroz Neves, pois no local teria um rapaz agredindo uma mulher já de idade avançada. Rapidamente, a equipe de força tática deslocou o endereço citado e em contato com a vítima, a mulher de 61 anos, esta relatou que um rapaz, informando o nome aos policiais, sendo ele um homem de 19 anos, estava jogando bola em frente à sua residência e que o mesmo ficou chutando a bola de futebol contra o seu portão, momento em que a vítima pediu para que ele parasse com a importunação, ocasião em que o autor chutou a cadeira onde ela estava sentada e começou a agredi-la. Após as agressões, ele também teria quebrado o aparelho celular da vítima e ao perceber que vizinhos teriam acionado a polícia, o jovem fugiu do local. Sendo assim, após ouvirem as testemunhas, os agentes encaminharam a vítima até a delegacia para registrar ocorrência. Acrescentam que a idosa reclamava de dores nas costas e também na coxa direita e coques. O autor das agressões não foi localizado naquele momento ali da ocorrência, mas a polícia já tem a sua identificação e ele vai ter que responder por essa agressão. O autor das agressões não foi localizado naquele momento ali da ocorrência. O autor das agressões não foi localizado naquele momento ali da ocorrência,